Dá-me um coração igual ao meu E tem a importância com o retorno da fauna também Se a gente traz as plantas nativas de volta, voltam, lar, as aves, os pequenos roedores Os mamíferos todos do cerrado Mas o mais importante é que a população local se acostuma com a vegetação nativa Então volta a ter essa relação com o cerrado Usa seus produtos, seus remédios, etc Que tipos de estudo e pesquisa os alunos poderão desenvolver nesta área? Bom, vocês plantaram as mudas agora Vocês podem acompanhar o crescimento, né? Ver sobrevivência, mortalidade Quem sobreviveu bem, quem morreu muito Se precisa irrigar na época da seca Se precisou adubar Crescimento, desenvolvimento e acompanhamento de mortalidade e sobrevivência Você já participou em algum momento da arborização do setor leste? Não, do setor leste Eu já participei, eu sou ex-aluno Eu estudei aqui em 1970 E eu participei com os alunos da florestal Que fizeram levantamento das árvores daqui Agora a gente vem visitar o plantio Para ver como é que está Que diferenças o reflorestamento desta área Fará na qualidade de vida dos moradores desta região? Bom, as árvores do cerrado ajudam na manutenção do clima Qualidade de umidade Temperaturas mais amenas Fora o contato que as pessoas vão ter com a vegetação nativa Que é completamente diferente do que elas são de fumaça Que a maioria das árvores que a gente tem plantadas no Chile Federal não são de Brasil Obrigada pelo presidente Obrigado Quando você começou a estudar no setor leste Existia o atal Carandiru? Eu comecei a estudar no setor leste por volta do ano assim de 99 E não existia o prédio que atualmente os alunos chamam de Carandiru Eu não me lembro mais ou menos quando ele começou a ser construído Mas ele entrou em funcionamento por volta do ano de 2000 Com a secretaria do clube, né, do setor leste E junto com a musculação E na época os alunos faziam um rodízio Cada bimestre eles faziam uma atividade física No ano seguinte, né, em 2001, começou a funcionar como sala de aula Como era o ensino? Como era o ensino? Houve greves? Bom, o ensino se comparado com de outras escolas públicas, né, era muito bom Mas se comparar-se com as escolas particulares Aí precisava de muitos acertos, né, mas precisava muito da dedicação dos alunos Porque tinha muitos trabalhos, às vezes você não tinha tempo de fazer outras coisas Sua vida pessoal, nem mesmo só para a escola Mas isso dependia de cada aluno Se o aluno realmente quisesse aprender, ele realmente deveria dedicar muitas horas ao estudo Mas para outros, outros preferiam, né, por formas mais fáceis de conseguir nota na escola Quando eu entrei lá, em 99, foi o primeiro ano que voltaram a usar livros, né Porque até 98 usavam apostilas E aí teve reclamações porque livro era muito caro Mas os professores e a direção argumentavam que os livros eram mais atuais Poderiam até trazer informações melhores que da apostila Porque na apostila ocorriam riscos do conteúdo ficar muito enxuto E uma coisa que sempre atrapalhava, que os alunos sempre reclamaram Não é de hoje nem de ontem, é sobre as greves Durante os três anos que eu estudei lá, teve greve em dois anos, em 2000 e 2001 E tinha que repor nas férias, mas como é do conhecimento de todos Nunca se repõe como se deve, né Enrola, passa algum trabalho, aliás, muitos trabalhos Passava filme e acabava que você cumpria o horário letivo Mas não da mesma forma se o ano fosse seguido como deveria ser Como era a organização da escola? Bom, sobre os uniformes, de certa forma nunca foi assim cobrado com tanta rigidez No início até cobrava, ficava na porta com o treinador pedagógico Às vezes o diretor, cobrava o uniforme nas primeiras semanas Mas como por exemplo no meu terceiro ano A maioria dos alunos iam sem o uniforme e não tinha, assim, fiscalização Era um dia ou outro que falavam, só entra na escola quem tiver o uniforme Mas faltava pouco tempo depois, já estava um monte de alunos vindo sem o uniforme E carteirinha também foi uma coisa que nunca funcionou no setor E nunca vai funcionar, vamos dizer assim, não por culpa dos diretores ou da direção inteira de forma geral E sim pela estrutura da escola Porque, de certa forma, facilita a fuga dos alunos Todo mundo via aluno pulando a cerca, saindo pela janela quando não tinha grade Enfim, não tem como se segurar muito E mesmo que o aluno bate a aula, vai e pede para um amigo pegar a carteirinha dele O amigo vai e pega e entrega no final da aula E também não tem aquelas, tipo aquelas roletas Porque, de certa forma, se tivesse aquelas roletas E só tivesse um lugar de saída E fosse trocada, sei lá, as grades De forma que os alunos não pudessem pular Talvez funcionaria o sistema de carteirinha E o laboratório, vocês poderiam usar? E o auditório, vocês também tinham peças, entre outras? Bom, o laboratório, no primeiro ano que eu estudei lá, usava E foi o melhor ano, assim, acerca do aproveitamento do laboratório Porque os alunos tinham aula pelo menos uma vez por mês E era agendado, o aluno marcava a aula quando ele podia realmente fazer a aula E as aulas eram bem interessantes Aí, quando foi em 2000, criaram lá o projeto Que cada bimestre, cada turma faria um trabalho sobre determinados assuntos Como água, lixo, né? E, mas, de certa forma, o laboratório foi deixado de lado A estrutura do laboratório até que não era muito boa Mas, com a dinâmica dos professores A aula poderia ser bem interessante E os projetos, os alunos também reclamavam muito Porque tomavam muito tempo E, às vezes, a turma também não se unia como deveria Para fazer realmente um trabalho de excelente qualidade E o auditório sempre teve peças lá Principalmente no final do ano Que a professora, no caso, que era responsável Elaborava com cada turma uma peça E os alunos ficavam responsáveis pela direção A produção inteira e os atores E a professora supervisionava Falava os toques onde deveria melhorar Onde deveria deixar como estava E sempre tinha Mas, também, como é a realidade de escola pública Auditório também não é essas coisas Em 2001, que os alunos fizeram uma campanha Para fazer uma vaquinha Para comprar a cortina do auditório Que eu acho que deve existir até hoje Mas a acústica do auditório é muito ruim Os alunos que passam ali pelo lado do cio Fazem muito barulho Então, são várias coisas que precisam ser mensuradas Mas é questão de uma administração boa E também de apoio do governo No ano de 2000, aconteceram duas explosões no banheiro Por causa da bomba Você poderia explicar? Na época que explodiu a bomba Eu estudava na sala do lado do banheiro E a primeira explosão da bomba Não feriu ninguém E aí explodiu uma bomba no vaso sanitário E foi um barulho, assim, muito grande E foram ver o que aconteceu E nós vimos porque estava saindo uma fumaça muito grande E a gente viu o cara de dentro do banheiro E nós fomos ver e a aula foi encerrada por aquele dia E tentaram ver quem foi o autor da bomba Mas nunca ninguém descobriu Dias depois, fabricaram também outra bomba, né? De fabricação caseira, claro E colocaram debaixo da pia, né? Do banheiro masculino E explodiu no momento em que tinha um aluno, né? Na pia, assim, usando a pia E tinha um outro dentro dos compartimentos Onde tem os vasos sanitários E esse aluno que estava na pia Até se machucou, sabe? Foi para o hospital Foi uma maior coisa Até apareceu no BFTV Mas o aluno que estava nos compartimentos dos vasos sanitários Não sofreu nada Ele machucou, se não me engano Foi a perna, o braço, uma coisa assim Mas nada de grave, né? Ainda bem, mas Ninguém descobriu quem realmente foi o responsável por essa explosão E a respeito do vestibular Muitos alunos passaram enquanto você estudou? Em 99 Eu tive notícia de que Parece que 34 alunos passaram na UNB, né? Assim, é diferente ao ano de 98 Quando foram passando os anos, né? Em 99, 2000, 2001 Foi diminuindo esse número de alunos do setor leste Que passaram na UNB De certa forma Foi por culpa do sistema educacional Do DF, né? Porque em 99, vamos dizer que Os horários eram muito melhor aproveitados pelos alunos Eles tinham mais tempo de ter conhecimento sobre determinadas matérias Na época eram seis aulas de matemática Seis de português, né? Por exemplo, três de geografia Três de história E que hoje não ocorre, né? Com certeza foi uma das coisas que foi responsável Que, infelizmente, a Secretaria de Educação mudou muito a estrutura de ensino, né? Mas, os alunos foram diminuindo E tiveram que procurar cursinho e tal E vários professores chegavam pra gente E falavam que Se nós realmente quiséssemos passar no vestibular Nós teríamos que procurar um cursinho Teria que estudar fora Porque eles não poderiam dar apoio Porque era até ordem superiores Não de dentro da escola E sim da Secretaria de Educação Então, muitos alunos foram prejudicados Que, infelizmente, é uma realidade que nós vemos todos os dias Escola pública Não é pra alunos de escola pública E sim alunos de escolas particulares Que têm condições de pagar uma faculdade particular E muitos alunos Que realmente não têm condições de pagar uma faculdade Fazem de tudo Pra ter um curso superior E vão pra faculdades particulares Vão pagar mensalidades caras Muitas vezes param de fazer o curso Por conta da estrutura de ensino Que é muito precária Muitas vezes param de fazer o curso Muitas vezes param de fazer o curso Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.